Música Oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito legal Eu vou ensinar pra vocês como fazer um sabonete de orbe E se você quer assistir esse vídeo Vem comigo, vem pro mundo da Lari Bom então galerinha, pra quem não sabe o que são orbes São essas bolinhas aqui que crescem na água E são bolinhas de gel E são bem divertidas Ah, e aqui no canal tem vários vídeos com orbes Então eu vou deixar todos eles aqui nos cards E se vocês querem aprender a fazer sabonete de orbes Já vão deixando logo o seu like Se inscrevendo no canal se vocês ainda não são inscritos Ah, e também ativem o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo E agora vamos aprender a fazer o sabonete E pra isso nós vamos precisar de Orbes E os orbes eles já tem que estar assim, grandes Shampoo Ou então sabonete líquido 80ml de água Gelatina Sem sabor A gente só vai precisar de um pacotinho E também de uma saboneteira Pra gente colocar o sabonete Agora vamos aprender a fazer A gente vai começar colocando 80ml de água num recipiente Então a gente vai colocar aqui dentro da água Toda a gelatina sem sabor Agora nós vamos mexer Pra poder diluir todo o pozinho da gelatina sem sabor Vamos mexer bem Olha, ainda tem que mexer bastante Porque ainda tá com muito pó aqui, ó Pronto, galerinha Já dilui bastante a gelatina na água Então agora nós vamos colocar Três colheres de shampoo Ou então sabonete líquido Vamos lá Uma Duas Três Bom, o shampoo Ou então o sabonete líquido É pra poder dar espuma no sabonete E agora a gente vai mexer de novo Pra poder misturar tudo Pronto, galerinha Mexi bastante E ficou assim Ainda tá com algumas bolinhas Porque a gente colocou gelatina sem sabor E é difícil de dissolver ela Mas não tem problema Porque agora nós vamos levar Para o micro-ondas Por um minuto Então agora nós vamos colocar No micro-ondas Por um minuto Vamos lá Tá pronto Bom, então Um minuto pro meu foi suficiente Tá líquido Não tem mais nenhuma bolinha Mas se o de vocês ainda tá com bolinha Põe mais no micro-ondas Porque senão não vai dar certo E agora vamos lá terminar Então agora eu estou aqui com a nossa misturinha Depois dela ter ido para o micro-ondas E agora pra gente poder terminar Praticamente o sabonete Nós vamos pegar a nossa saboneteira Essa parte da saboneteira A tampa, né, no caso E nós vamos colocar a nossa mistura aqui dentro Com cuidado, hein Olha, deu certinho Bom, e já que esse sabonete é de orbes A gente vai colocar os orbes agora Os meus orbes são todos coloridos Então vai ficar bem legal Quando o sabonete ficar pronto Galerinha, sempre que eu gravo vídeo com orbes Vocês me perguntam aonde eu compro E vende em lojas que vendem flores artificiais Também arranjo artificiais Então vocês vão encontrar Aí é bem baratinho Pelo menos aonde eu encontro É R$1 cada saquinho E vem R$80 Então agora vamos colocar aqui na nossa mistura Eu vou colocar as mais coloridas Olha que bonitinha essa daqui Ela era vermelha, mas agora ficou rosa E coloca bastante Pra esse sabonete ficar bem legal Ter bastante orbes Vou colocar bastante orbes E bem coloridos E agora nós vamos levar para o congelador E assim que ficar pronto Eu venho e mostro pra vocês como ficou Bom, e talvez uns 15 minutinhos já tá bom Porque como a gente usou gelatina Gela bem rapidinho E como eu coloquei muito orbes Até derramou aqui um pouquinho Então bastante cuidado nesse momento Pra levar pra geladeira Então agora eu estou aqui com o orbes O sabonete de orbes E eu vou colocar pra gelar Com o prato Porque se eu tentar tirar daqui Eu sei que eu vou derramar tudo Porque eu já sou desastrada, né? E como tá muito cheio Eu vou deixar no prato mesmo Então tomem cuidado Eu já coloquei no congelador E vamos esperar congelar E assim que ficar pronto Eu mostro pra vocês E já passou bastante tempo Passou mais ou menos uma hora e meia Porque eu saí de casa, né? Então ficou mais tempo no congelador Então agora eu vou mostrar pra vocês como tá Eu acho que já deu bastante tempo, né? Vamos ver E olha como tá Tá vindo legal Os orbes estão aqui E como ficou bastante tempo Eles estão bem congelados E até um pouco rachados E tá tudo branco aqui do gelo, né? Então agora eu vou lavar um pouco Pra poder conseguir pegar o sabonete E ver como ficou Então eu tô aqui agora no banheiro E eu vou molhar um pouco Pra tirar esse branco aqui, né? Porque tá cheio de gelo E também pra gente conseguir soltar a forminha aqui A saboneteira Pronto, consegui E olha como que tá O sabonete ele ficou amarelo E aqui estão os orbes Agora eu vou tirar o sabonete daqui Vou tentar aqui Galerinha, tá assim E como a gente usou a gelatina Sem sabor Ele tá numa forma mesmo de sabonete Ficou muito legal E vamos ver se dá pra lavar a mão, né? Se sai espuma dele Vamos tentar E ele tá assim, ó Ele tá meio que borrachudo, sabe? Ele não tá... Ele não tá em forma de gelo Tá muito legal a consistência E os orbes estão caindo aqui Olha, vai fazendo espuma Ai, meu Deus O sabonete tá caindo todo aqui na minha mão Ele tá muito mole E olha, faz bastante espuma Dá pra gente lavar a mão E como eu usei shampoo Se vocês usarem o sabonete Também vai dar certo Então eu espero que vocês tenham gostado Dessa receita Galerinha, então eu tô aqui agora Com o nosso sabonete de orbes E ele ficou muito legal Ele dá super certo Você consegue lavar a sua mão Porque como vocês viram aí no vídeo Ele faz bastante espuma E ele tá bem geladinho aqui E como a gente colocou bastante orbes Alguns soltaram Os que estavam aqui atrás Eles soltaram Mas os daqui de cima Estão bem presinhos Gostei muito E ele ainda tá muito molhado Porque eu acabei de lavar a minha mão Então eu molhei ele E tá super certo E como eu fiz com a tampa Ele não tá dando muito bem Aqui nessa saboneteira E deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Sobre essa dica Que eu dei pra vocês E se vocês fizerem Na casa de vocês Deixa um recadinho pra mim Aqui nos comentários Falando o que vocês acharam E eu espero que vocês façam Que vocês vão gostar bastante Bom, então, galerinha Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado É muito fácil de fazer sabonete Não é mesmo? Quem diria que você consegue Fazer sabonete na sua casa Ainda mais com orbes É muito legal E muito fácil Bom, eu também tenho redes sociais E pra quem ainda não me segue Me sigam lá Vai tá tudo aqui na descrição do vídeo O link pra vocês poderem acessar O link e o nome Tem a minha fanpage lá no facebook Meu instagram Meu snapchat O meu novo musical Lee Mundo da Lari UFC E se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de Dar um like Se inscrever no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Ah, e não se esqueçam De conferir os vídeos anteriores Que estão bem legais É só vocês clicarem Nesses quadradinhos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau 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 Tchau